O 22º Congresso traz a importância de aproximar os alunos da pesquisa, da iniciação científica, publicações e, com isso, possibilita que os alunos se atualizem com temas novos, buscando uma historicidade de todo esse tempo desde sua criação em temas atuais e propicia que os alunos, não só do curso de Medicina da Universidade Católica, como também das universidades da região, possam também participar e conhecer um pouco mais sobre a história do nosso curso, um pouco mais sobre o que temos na atualidade da medicina. Esse ano a gente veio com a proposta de reviver alguns ciclos ao longo desses 60 anos do nosso curso de Medicina aqui da Universidade Católica de Pelotas. Eu nasci no Hospital São Francisco, que na época era o hospital de clínicas aqui de Pelotas, e o meu pai foi estudante da universidade, ele era residente em pediatria pela universidade quando eu nasci, e eu fiz faculdade aqui, me formei em 2014, a minha turma organizou o Congresso dos 50 anos da universidade, então depois eu fiz residência aqui na Católica, e desde 2017 sou professora de pediatria, e esse já é o segundo congresso que eu organizo. A gente organizou um congresso anterior chamado Que Te Inspira, eu e o meu colega também, o Ricardo Noal, que está organizando os ciclos conosco. Então, eu acho que na verdade a gente está revivendo a medicina, a história do nosso curso, mas também a nossa história de vida, né? Para mim está sendo uma grande responsabilidade assumir tudo isso. Eu estou muito orgulhosa de tudo que a gente conseguiu fazer, e de toda a comissão organizadora, que a gente conseguiu fazer um congresso muito bonito, muito grande. Obrigado.